A campanha agora que já foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde precisou ampliar a campanha de vacinação contra a polio, poliomielite. Ai gente, e seria encerrado amanhã, né? Mas não vai mais, é isso? Então vem pra cá. É Duy Borges quem vai contar pra gente aí o motivo, tentar entender por que que as pessoas não estão levando as crianças pra tomar duas gotinhas, gente. Fala Duy! Oi, Anny, é isso mesmo. É um dado bem preocupante, né? O Ministério da Saúde prorrogou esse prazo da vacinação contra a poliomielite, que seria até amanhã e agora vai até o dia 30. E como é que está a realidade aqui no nosso estado? Vou conversar agora com a Franciella Carvalho. Ela é coordenadora de imunização aqui do nosso estado. A situação do país está bem preocupante. Uma média aí de 34% de vacinação e de procura desses pais para levar as crianças. Como está a situação aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Então, nossas coberturas, elas estão realmente muito baixas, né? Devido à baixa adesão do público-alvo. Então, as nossas coberturas, elas estão até ontem, né? Até o dia 7 de setembro, estava com 55,58%, ou seja, 126, 633 crianças foram vacinadas. Então, considerando essa baixa procura, o Ministério recomenda a prorrogação da campanha e o estado, a Secretaria de Estado da Saúde, segue essas recomendações e prorroga até o dia 30 de setembro a vacinação desse público, né? Tanto da campanha contra a poliomielite, como também a campanha de multivacinação para a atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos. É muito importante reforçar esse momento, que é a vacinação contra a poliomielite para crianças menores de 5 anos e aos pais que estão nos acompanhando nesse momento, que por um acaso não levaram suas crianças, o que eles precisam fazer? Qual o tipo de documentação? E apenas no posto do bairro para poder vacinar a criança, que é muito importante. Sim, os 223 municípios do estado estão abastecidos com as vacinas. O pai e os responsáveis, eles podem estar procurando as unidades de saúde para as crianças receberem as doses da sua vacina, levando a caderneta de vacinação e um documento, cartão SUS, CPF dessas crianças, para poderem ser atualizados e receber também a vacina contra a poliomielite. É isso, muito obrigada pelas informações. A gente reforça muito a importância de você levar a sua criança para tomar a vacina contra a poliomielite, que combate a paralisia infantil. Então, leva a criança, não espera até o dia 30 de setembro, que é o prazo máximo que o Ministério da Saúde recomendou, que já foi prorrogado. Então, não vamos deixar por último, não vamos deixar até o dia 30. E além da vacinação da poliomielite, tem a multivacinação também, que é de outra faixa etária. Então, pega todo mundo aí da sua casa, leva as crianças, leva os adolescentes para poder se vacinar e atualizar a carteira de vacinação, porque a gente sabe e reforça que vacina salva. Não vamos deixar de se vacinar, né? Até dia 30, mas se puder, vai antes. Anny, volto com você. Du, e muito obrigada, trazendo a notícia e já trazendo o recado. Ela falou tudo, tá, gente? Pelo amor de Deus, vacina salva, vacina é vida. Então, não deixa para depois. Dá um jeito aí nos seus horários, no seu dia. Pega o menino e vai no posto para poder se vacinar, tá bom? E não espera, não. A campanha foi prorrogada, mas vamos fazer a nossa parte, tá bom? 7h53.